Eu opto por treinar pela parte da manhã pelo fato de acordar com mais disposição para treinar. Dá para fazer a alimentação mais regular, o café da manhã, correto, e ir direto para o treino. Nessa época do ano, o organismo fica bem mais preguiçoso, fica mais difícil de aquecer. Então o ideal seria fazer um aquecimento bem forte, uns 20 minutos antes, antes de começar o seu treino. Para evitar lesões, porque o organismo tem uma vasoconstrição que não passa tanta oxigenação com o músculo e com isso pode ter algum tipo de estiramento, dor muscular. Então o ideal é sempre fazer um aquecimento bem forte nessa época do ano. No Paquereião a gente faz um treino funcional com exercícios livres. E nós fazemos corrida também, variando. Corrida, às vezes, 5 quilômetros. Dependendo do dia, se tiver mais frio, a gente faz um treino um pouco mais curto, 2,5 quilômetros, uma volta só no parque. O ideal também é sempre tomar muita água, usar as vestimentas corretas. Quando tiver muito frio é bom sempre colocar um capuz, colocar a luva, para também evitar esse esfriamento e correr risco de ter alguma gripe, alguma virose. O frio geralmente é até às 8, 8 e meia. Até às 8, 8 e meia, 9 horas, já dá uma esquentada boa. Só pelo horário um pouco, a dificuldade em acordar, o ânimo dá uma diminuída para poder correr, dependendo de uma volta maior, 5 quilômetros, por exemplo. Diminui um pouco o ânimo, a disposição, mas nada que no alongamento bem feito não resulte.